E hoje no quadro Minha História é uma edição especial, porque nós estamos recebendo aqui no estúdio, o pastor Antônio vinde ali no filho, o pastor Toninho, e o pastor Toninho vai jubilar por esses dias e ele vai contar um pouquinho para nós da sua história, da sua experiência como pastor, de quando ele nasceu até aqui, até agora, que ele está se aposentando da sua atividade ministerial, não como pastor, né? Seja muito bem-vindo, pastor Toninho, é um prazer ter o senhor aqui conosco. Prazer é nosso, Carol. O senhor já participou aqui de outros quadros, né, do Conexão Teológica, mas o senhor nunca falou aqui, né, da sua história. E esse quadro a gente ouve um pouquinho da história, das experiências e sei que o senhor é casado com a irmã Nelly Pereira Fernandes, sei também que o senhor foi batizado nas águas em 1971 e quantos filhos, pastor? Quatro filhos. Quatro filhos e netos, pastor? Tenho quatro netos. E a avó Margarida? A avó Margarida, minha mãe, né, com seus 97 anos, tá? E só benção, né? Só benção. A avó Margarida, pessoal, 97 anos, ela vem nos cultos e vem sozinha, né, pastor? Vem sozinha, tá? Com certeza ela é um exemplo de vida pra gente, tá? Um exemplo, a gente vê a graça e a abenção de Deus, né? Ainda era que a pessoa com 97 anos chega na igreja e ajoelha pra orar. Ela é, realmente, chega na igreja e ajoelha pra orar. É. É, eu fico, assim, impressionada de ver, né, assim, Deus mesmo. Hoje, iniciando aqui uma história, o senhor vai jubilar. E jubilar é como se fosse uma aposentadoria. Isso. O senhor quer explicar um pouquinho pro pessoal de casa? Na verdade, jubilação é um cessar de funções ministeriais, né? Um reconhecimento da diretoria da igreja, quando a gente tem 30 anos de trabalho e, a partir dos 65 anos, aí vem essa oferta, né, essa ajuda para o pastor, tá, com a sua história de trabalho. De trabalho. Então, já são mais de 30 anos de ministério. Mais de 30 anos. Na realidade, nós temos 40 anos de ministério. 40 anos. Porém, por conta do ministério recebendo salário da igreja, 34 anos. 34 anos. É uma bênção. E, pastor, pra gente situar um pouquinho a história do senhor. De forma, assim, resumida, conta como foi a sua infância até a sua adolescência. Quando eu nasci, meu pai já havia dois dias que estava sepultado, tá? E, a partir daí, a minha mãe, né, ficando, assim, com cinco filhos, sendo o mais velho, com 12 anos, tá? Assim, ela teve uma batalha muito grande para cuidar da gente. Então, nós vivemos, assim, aquela simplicidade, porque não dizer, assim, muita pobreza, né, me faz lembrar que, quando chegou, assim, o período, o meu período escolar, tá, a gente não tinha condição nem de comprar os materiais escolares, né? E, em determinado momento, na escola, na sala de aula, a gente escrevia em folhas de caderno, doada pelos colegas de sala de aula. Então, assim, foi uma infância marcada, assim, com muita dificuldade, tá? Mas aí veio o período da adolescência, ou a pré-adolescência, né? Quando a gente tinha que trabalhar para ajudar na manutenção da casa, por exemplo, assim, nesse período aí, a gente era em Graxate, tá? Na esquina da chamada Pernambucana, aqui em Caratinga, ali onde a Maluca, hoje, a gente tinha, assim, um trabalho, uma função ali de engraxate, tá? E recebia o dinheiro e trazer para casa para ajudar. Então, assim, foi uma vida marcada por isso aí. E o senhor, a igreja, quando o senhor conheceu Jesus, o senhor já veio de um lar, quando foi? Não, não vim, tá? Nesse período aí, a gente pertencia, tá? A igreja católica, eu e minha mãe, tá? Fomos evangelizados na década de 60, precisamente, em 69, tá? E aí, nós convertemos e veio aí a data do nosso batismo, né? Você já falou aí, que foi o 25 de abril de 1971. 70. Tá? E a partir daí, nós começamos o nosso trabalho. Mas, antes do nosso batismo, na nossa conversão, houve, assim, um fato que marcou a minha vida. Apesar de adolescente, né? Quando a gente estava reunido numa casa de uma irmã por nome Zizita, essa mulher que nos evangelizou, tinha um grupo de oração ali. E as irmãs começaram a orar. E naquele dia, Jesus me batizou com o Espírito Santo e me fez uma promessa, através da saudosa irmã Maria Sena. Não sei se você conheceu. Eu não sei quem eu conheceu, mas por nome... Por nome você deve conhecer. Muito. Tá? Então, assim, uma mulher de Deus. E Deus usou ela. Eu não sabia nem o que era uma grande obra. Que Deus falou que estava me preparando para uma grande obra. E a grande obra começou naquele dia, tá? Daí, pouco tempo, eu me batizei nas águas. E a partir daí, nós começamos a trabalhar na obra de Deus, apesar de novo, cantando no coral, evangelizando. Então, assim, foi muita coisa boa que aconteceu a partir daí. A partir dessa conversão. E eu ia te perguntar, né? Quando foi esse encontro com Jesus? Ah, tá. O senhor já falou um pouco, mas quem realmente apresentou para o senhor, né? Para a vó Margarida Jesus? Foram todos os irmãos também? Não, foi essa irmã que eu disse, tá? Por nome Zizita. Foi ela. Lá no bairro Santa Cruz. Tá? E essa mulher, ela tinha uma dinâmica evangelística. E assim, ela tratava a gente assim, como se já fosse da igreja, abraçou a gente e nos trouxe. E Deus fez a obra no coração da gente, tá? Aí ele está fazendo mesmo. É, nessa idade aí que eu já falei, na pré-adolescência, já era um fumante. Jesus libertou, tá? E a grande obra começou a partir daí. E hoje, né, o senhor casado, quatro filhos, com a irmã Nelly e já somam mais de 42 anos de casamento. Mais de 42 anos. Eu quero saber um pouquinho como o senhor conheceu a irmã Nelly, né? A história de vocês. Oi. Essa história aí, isso é muito lindo, assim, essas coisas, né? Assim, os jovens da igreja eram muito comunicativos, como é hoje, tá? E a gente participava muito de cultos nos lares. E na casa da avó da Nelly, tinha um culto todos a sexta-feira e a gente era participando daquele culto. E a gente ficou conhecendo, o jovem da igreja se conhecia, tá? E nós, em determinado dia, começamos a namorar. Namoramos num período bom, de três anos, nos conhecemos. E nós nos casamos no dia 16 de julho de 1978. 78. É, então, e até hoje nós estamos juntos, caminhando aí, tá? Ela companheira de sempre, tá? Nos trabalhos da igreja e... Só bênção. Só bênção, né? Só bênção. E sim, é muito legal porque foi com a juventude da igreja, né? Foi com a juventude da igreja. Foi com a juventude da igreja. E a gente vê os jovens hoje, é uma bênção, né, pastor? Com certeza. Com a bênção demais. Daqui a pouquinho nós vamos entrar na sua vida ministerial, pastor. Mas antes, né? Já somando aí mais de 42 anos de história, conta pro pessoal, pra nós, qual a importância da vida da esposa, né? Da esposa, do papel da esposa na vida de um obreiro. Bom, Carol, eu acredito que não há um ministério sem uma companheira, sem uma esposa que ajuda, tá? Porque eu já ouvi muito dizer que esposa é 80%, mas eu gostaria de dizer nesse momento que esposa é 100%, tá? Sim. E eu posso dizer isso com muita propriedade porque a minha é. Sim. É aquela pessoa que sempre me acompanhou, assim, nos trabalhos da igreja. Me faz lembrar, neste momento, que quando nós começamos, assim, nós nos casamos e começamos a fazer a obra de Deus, né? Nós cantávamos o coral junto, nós trabalhávamos no departamento infantil da igreja juntos, tá? E quando fala de departamento infantil, nós tínhamos um trabalho de evangelismo de criança na rua, tá? Todos os domingos à tarde nós estávamos subindo esses morros aí para evangelizar a criança. Ela estava junto, tá? E nos trabalhos do dia a dia da igreja, por exemplo, assim, cozinha. Estávamos. Tá? Nós estávamos juntos cozinhando na cozinha, atendendo os nossos irmãos. Enfim, todos os trabalhos. Depois nós coordenamos a AMAC, tá? A AMAC. A AMAC. Amigos dos meninos assistidos de Karatim, tá? Por cinco anos. Cinco anos o senhor ficou na AMAC. É, e ela estava junto com a gente. Inclusive, um dos meus filhos que eu tenho hoje é fruto da AMAC. É o meu filho do coração, o Douglas, né? O Douglas. Então, assim, depois do asilo, 16 anos, coordenando o asilo, ela estava junto, me ajudando, cozinhando no asilo, me acompanhando no dia a dia. E dos trabalhos da igreja, não tem nem conta, né? Assim, depois como pastor de igreja, nós pastoreamos a igreja do bairro Santa Cruz, a igreja do bairro Esplanada, a igreja do bairro Moeira, agora, no bairro das Graças, e ela sempre presente. Nunca dirigiu grupos. Nunca coordenou grupos. Mas sempre junto com a gente, tá? Então, assim, mulher de Deus. Sempre somando, né? Sempre somando. Sempre somando, intercessora. Intercessora, tá? E uma coisa que me chama muito a atenção nela, é que as pessoas, no lugar que a gente passa, e as pessoas passam com tanta saudade do seu abraço. Então, o abraço dela abençoa a vida das pessoas. É uma marca que ela tem na vida dela. É uma marca, né? É uma marca, tá? Assim, de conquistar as pessoas no abraço. No abraço. Eu até achei que a irmã Nelly fosse estar aqui conosco, mas como ela não está, um grande abraço para a senhora irmã Nelly. Deus abençoe. E, pastor, em relação, agora vamos entrar no ministério, em relação ao ministério pastoral. Quando foi de fato que o senhor sentiu a vocação para o trabalho na obra do senhor? O senhor já começou falando que a irmã Maria Sena, né? Ela deu uma profecia naquele dia. Isso. Mas como de fato começou a ocorrer? Carol, eu não sei se você sabe, mas eu gostaria de pontuar isso aqui. que o ministério da gente, ele começa de uma forma gradativa. Por exemplo, assim, para alguém chegar ao ministério de diácono, ele precisa estar trabalhando. Sim. Então, assim, eu me lembro um dia que a gente estava trabalhando aqui na igreja, na cozinha da igreja. O pastor me chamou e falou assim, nós estamos querendo separar você para o diácono. Então, assim, para mim foi muito grande, muito sublime, assim, esse convite, porque, assim, a chamada já estava no coração da gente. Então, e a partir daí a gente só foi sendo abençoado, através do esforço, do trabalho, porque... Quem é chamado trabalha. Trabalha. E como trabalha, não é pastor? Quem é chamado, trabalha. Envolve, né? Envolve. Envolve. Então, depois de separado ao diácono, um dia me separaram ao presbitério. E, desde separado ao diácono, nós já coordenávamos os trabalhos aqui do Tempo Central, éramos os dirigentes do culto. Inclusive, assim, alguém entendia que nós éramos o pastor local do Tempo Central. Então, assim, por causa do nosso envolvimento. O senhor já pastoreou o Tempo Central? Já. Já também. Tive aqui, pastoreando o Tempo Central, junto do pastor Ari e o pastor José Campos Paú, pastor Dezinho, de saudosa memória e tal. Então, assim, eu era auxiliar direto dele. Eles viajavam e nós ficávamos na coordenação dos trabalhos aqui no Tempo Central. Então, assim, foi muito bom. Inclusive, tem somente 14 anos que nós saímos daqui. nesses 50 anos de conversão aqui, 14 anos só fora daqui do Tempo Central. Mas nós somos cria da casa. Cria da casa. Então, são 40 anos que o senhor falou como pastor. 40 anos de ministério. De ministério. Desde o diaconato até o pastorado. Mas foi rápido, não é, pastor? Ah, como rápido. Quando a gente está disposto, o senhor faz a obra mesmo. Faz, faz, porque há um envolvimento, há uma entrega ao trabalho e à obra do senhor. E a gente ama isso. Ama mesmo, né, pastor? Ama e como ama. Aproveitando esse momento, Carol, eu gostaria de falar alguma coisa que marcou meu ministério. Por exemplo, apesar de ser auxiliar direto aqui no Tempo Central, nós tínhamos o nosso trabalho. Nós trabalhamos em uma empresa aqui na cidade. Mas os nossos pastores acharam por bem que nós ficássemos por conta do ministério. É nesse período que faz 34 anos que nós estamos aqui. E nós pedimos conta da empresa que nós trabalhávamos há 17 anos e viemos para cá. Com uma proposta dessa forma. Olha, aqui você não tem décimo terceiro, aqui você não tem férias. E você ganha tanto do lado de lá, você vai ganhar a metade do lado de cá. E depois de um período de oração de dois anos, nós aceitamos esse desafio e viemos. Mas na semana que nós chegamos para aqui, assim, para ficar por conta do ministério, assim, começou a dar um nó, assim, na cabeça da gente. Que eu comecei a preocupar com os meus filhos. Já eram os meus três filhos, né, biológicos, que eu tenho um adotivo. Então, assim, eu comecei a preocupar. Como vai ser agora? Geralmente, nos finais de ano, no Natal, a gente usa o décimo terceiro para comprar uma roupa nova, comprar um presentinho para os meninos. E aqui não vai ter isso. Não vai ter férias. Porque geralmente com férias a gente vendia 15 dias de férias e recebia os outros 15 dias. E com esse dinheiro a gente comprava alguma coisa para cada gente. Um móvelzinho, trocava. Então, era isso. Então, eu comecei a ficar preocupado com essa situação. Mas eu fui para uma reunião de um grupo de evangelismo que nós tínhamos aqui na igreja, que nós coordenávamos. E ali naquele momento, com aquela preocupação toda que eu não havia falado com ninguém, Deus usou de uma das nossas irmãs ali e falou, por que você está tão preocupado, servo meu? Foi eu que tirei você daquele lugar e te trouxe para a minha casa. Você está preocupado com o sustento dos seus? Deles cuido eu. Fica na minha presença. E a partir daquele dia eu descansei. E se você encontrar com os meus filhos e perguntar para eles, se eles tiveram uma ausência de uma roupa nova, de um calçado novo, do pão, do leite, eles vão falar com você que desconhece isso, porque Deus cuidou da gente até agora. Isso é muito lindo, pastor, porque na verdade tudo envolve obediência e renúncia. Quando a gente obedece ao Senhor e renuncia, Ele nos sustenta de todas as formas. Ele nos guarda mesmo debaixo das tuas asas. Eu vejo muita obediência, pastor. Com certeza, Carla. Daqui a pouco a gente volta, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta para ouvir mais um pouquinho da história do pastor Toninho. Transcrição e Legendas Pedro Negri E nós voltamos aqui no quadro Minha História e vamos continuar ouvindo um pouco mais sobre a história do pastor Toninho. Pastor Toninho, agora, vamos falar um pouquinho de evangelismo. O senhor já tinha até, começou a falar, o senhor fez trabalho no Ministério Infantil, mas eu quero saber de todos esses trabalhos evangelísticos, sociais, um pouco mais profundamente. O senhor já falou do infantil, na máquina, no asilo. Carol, nós iniciamos o nosso trabalho, não sei se eu posso dizer, o nosso ministério, logo após a nossa conversão. Dentro dessa pergunta aí, me faz lembrar do trabalho de evangelismo, do trabalho de evangelismo que nós fazíamos, eu e pastor Sebastião Correia, muito novos ainda na igreja. Nós tínhamos um trabalho de evangelismo chamado Alvorada. 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 E esse trabalho era na madrugada. Nós morávamos no bairro Santa Cruz, quando ainda não havia luz elétrica em muitas ruas do bairro Santa Cruz. E nós saímos meia-noite, ele com um toca-disco e eu com os discos de vinil, e a gente parava na porta das pessoas, de alguns dos nossos irmãos, e ali passavam as músicas, passavam os hinos. E a gente via as pessoas sendo abençoadas através dos louvores. Quando na casa de crentes, batizado com o Espírito Santo, a gente ouvia alguém falar em mistério, em línguas estranhas lá dentro de casa. E os vizinhos daqueles irmãos que nós passávamos essas músicas, esses hinos ali, nós temos histórias de pessoas que converteram através do louvor. Inclusive, tem uma pessoa que mora hoje no Rio de Janeiro, que converteu, batizou-se, participou da igreja aqui com a gente, através desse trabalho evangelístico que nós fazíamos na madrugada. Os louvores, é só uma curiosidade. Desde quando eu namorava o Léo, a nossa conversão tem pouco tempo, mas desde quando a gente namorava, o Léo já ouvia louvores. Se a gente estava no carro, ele ouvia muitos louvores. Acho que ele já estava, não sei quem apresentou, mas ele ouvia louvores. Com certeza, e o louvor liberta, o louvor penetra na mente, no coração. Então, assim, nós tínhamos essa visão evangelística no início do nosso ministério. Tanto eu quanto o pastor Sebastião Corrêa, éramos amigos de evangelizar. O pastor Sebastião Corrêa, eu sou muito grata ao senhor pela vida dele, porque ele me pastoreou, pastoreou o Léo, ele foi assim, eu sei que ele foi o intercessor nas nossas vidas. Canal de bênção. Canal de bênção. E hoje ele é muito amigo do Léo, do meu marido, eles fazem trabalhos evangelísticos juntos. Trabalho evangelístico juntos, com certeza. Eu falo assim, o Léo é doido com o pastor Sebastião Corrêa. Ele é benção, tá? E seguindo aí, nós temos um trabalho, ainda fazemos, estamos parados, né? Por causa da pandemia. Mais um trabalho evangelístico no presídio, tá? Presídio. Já faz 12 anos que nós estamos, assim, empenhados nesse trabalho, indo segunda e sexta-feira no presídio, tá? E, assim, é benção. Porque nós vemos... E não é fácil, né? Passar esse presídio. Não, não é fácil. A gente vê os resultados desse trabalho, assim, no dia a dia da gente. É tão bom. Quando a gente pode encontrar com alguém, como eu encontrei poucos dias, dentro do supermercado, no elevador do supermercado, essa pessoa falou assim, eu preciso te dar um abraço. Eu falei assim, porque eu encontrei com Jesus lá no presídio, Jesus restaurou a minha vida, restaurou a minha família. Então, assim, isso não tem preço. Não tem preço. Isso não tem preço. Isso é de alguém que teve coragem, que teve a oportunidade de encontrar com a gente e os outros. Que entrou e saiu e converteu. A gente sabe que não alcança todos, mas muitos são alcançados pelo poder da palavra. E eu acho que o senhor permite, né? Que a gente reencontre alguns, não todos, mas alguns. Não é para satisfazer o nosso ego, é para aumentar a nossa fé. É para aumentar a nossa fé, tá? E nesse... Fala assim, não para, né, meu filho? Estou testemunhando aí, né, um outro, né, que estava lá e converteu. E nós tivemos o privilégio de ir no batismo dessa pessoa, tá? Isso não tem preço, o trabalho da gente. Então, assim, é isso que enche o coração da gente, é isso que anima a gente a continuar, tá? Porque tem coisa melhor, você vê as pessoas se converterem através da mensagem da palavra de Deus, através do trabalho que você faz, né? Quando eu falei com você sobre a AMAC. AMAC. AMAC, tá? Com certeza, os meninos que passou ali com a gente, não foram todos, mas assim, tem alguns que hoje são pais de família, tá? São pessoas que estão bem entregadas, tá? E que, assim, servem ao Senhor, tá? Então, isso... Inclusive, nós temos um lá no Azir, que é motorista da nossa ambulância ali, tá? E temos outro que trabalha numa outra empresa aí, assim, e anda no melhor carro. Então, assim, isso não tem preço pra gente. Aquelas pessoas que eram excluídas da sociedade, que a família não estava dando conta. A palavra de Deus entrou no coração desses meninos, através dos ensinos da gente. E hoje são homens de bens. Estão no caminho, né? Estão no caminho, com certeza. E tem também, já falou, o departamento infantil. Departamento infantil, nosso trabalho evangelístico com crianças na rua, tá? Tinha dia e tarde, irmã Carol, que num desses morros aqui da nossa cidade, aqui no Morro da Antena, vou dizer assim, tinha domingo que nós tínhamos, em média, de 120 meninos assentados numa calçada, ouvindo as historinhas bíblicas, e os pais, assim, de volta, vigiando os filhos, né? E tanto os meninos aprendiam, como os pais também ouviam a palavra de Deus, tá? E muitos deles converteram. Os anos passam, né? E a gente já encontrou com alguns, porque eu falo assim, você me conhece, pastor? Fala assim, difícil. Eu sou fulano de tal, lá da Escolinha, Escolinha tinha um nome, Maria Barcelos, que era na porta dessa pessoa. Eu sou fulano de tal, lá da Escolinha da Maria Barcelos, e assim, hoje eu conheço Jesus, porque o que foi ensinado lá, eu guardei no meu coração. Hoje eu sirvo o Senhor, tá? Então, assim, isso não tem preço, assim, tá? Para a vida da gente, para o ministério da gente, isso é muito bom, tá? E nós, aqui, por exemplo, assim, nesse trabalho infantil, tá? Tinha dia, por exemplo, que nós, para comemorar o dia de criança, aniversário de alguma criança, nós subimos esse morro, eu, irmão Zezé e os professores, Betânia, subimos esses morros aí, levando tambores de quissuque, pão com salão, carregando, não tínhamos, assim, a disponibilidade de carro, igual tem hoje, tá? Mas a gente subia com isso nas costas, assim, com todo prazer, sim, subia esses morros aí, para comemorar o dia de criança, para comemorar o aniversário de alguém, assim, então... E a gente faz com muito prazer, né? Prazer, muito prazer. Muito feliz. Feliz, feliz mesmo. E como é importante evangelizar as crianças, né? E como é importante cuidar dessa geração. Com certeza. É um trabalho que, a princípio, você não vê o fruto, mas depois você vê o fruto, tá? Depois, quando chegar lá na frente, alguém vai falar assim, eu aprendi com você, tá? Então, assim, isso é muito bom para a gente. E, pastor, e para Deus usar a gente na obra dele, é só ter um coração disposto, né? É só disponibilizar, é só dizer, eis-me aqui, tá? É só falar assim, eis-me aqui, é mesmo, eis-me aqui. Aí ele te pega e te leva, tá? Porque, eu não sei se você já compreendeu isso, né? Apesar de pouco tempo, tá? E Deus quer a sua disposição na obra dele, no trabalho dele. Deus quer que você faça, tá? E ele te ajuda a fazer. Pastor, doutorinha, essa foi uma das primeiras coisas que eu entendi com o senhor. Que a partir do momento que eu estiver disposta para ele, ele vai me usar, do jeito que ele quiser. Do jeito que ele quiser, mas ele usa. Ele usa. E como ele usa? Eu acredito que tem pessoas, assim, que são mais antigos na igreja, Carol, que às vezes olham para a Carol hoje e dizem assim, falam assim, mas, eu sei que eu estou há tanto tempo aqui, não faço o que ela faz. Mas é porque ele não dispôs. É porque não dispôs. Mas você dispôs a fazer. Então, assim, na medida que alguém se dispõe a fazer, tá? Isso eu aprendi rápido, viu? Você aprendeu rápido, tá? A gente percebe isso, tá? Eu aprendi rápido. Eu sempre, assim, eu eis-me aqui. E quando eu falei, então tá, minha filha. Uma coisa boa que a gente observa nisso aí, Carol, vamos falar de coisas, as coisas de vocês, assim. O que a gente observa, por exemplo, assim, que o mesmo Deus que te abraçou, abraçou o Léo. Sim. Ele falou, esse casal aqui eu preciso deles para fazer a minha obra, tá? E a gente vê, tá? Assim, eu não estou aqui todo dia, mas eu vejo, eu acompanho vocês, tá? É porque é juntos, né? É um do lado do outro. É, a gente acompanha, tá? Isso... E o casal, se ele não estiver junto... Não tem como. Não tem como. Deus não tem como. Não tem como, não tem como, tá? Então, assim, é por isso que eu falei no início, assim. Que esposa, marido, principalmente a esposa é 100%, não tem jeito. Não tem 100%, de um 100% do outro. Não, se você não colocar do lado, ele não consegue fazer. Se você puxar, não consegue. Então, assim, tem que ser junto, tá? Não é que é perfeito, né? Não é perfeito. Mas é porque... A gente tem os erros e acertos. E acertos. E a gente está junto é para somar, né? Como casal. E a gente tem que entender realmente o significado de uma só carne. E o que me ajudou a entender mais ainda o significado de uma só carne, pastor, foi aquele curso Casado para Sempre. Ah, que bom. Você já ouvi falar... Já ouvi. Isso, né? Está aqui na igreja. Realmente foi ele. Eu até falei no dia que nós entrevistamos os professores, que eu imaginava que seria... Ah, Léo, não vou fazer, não, porque eu não quero que essa palestra seja motivacional, não. E depois, né? Como sempre, paguei uma língua, porque era pura Bíblia. Pura Bíblia, né? Então, foi maravilhoso, é. Porque o encontro de casais é benção, tá? É benção. Eu gosto mais. Gosto mais. Já promovi muitos encontros. E é muito bom, né? Então, assim, muita palestra. Isso ajuda as famílias. E, pastor, voltando ao assunto do senhor, o seu ministério. Pouso. Eu sei, o senhor já contou, que já vivenciou, né? O senhor já contou uma experiência. E nesses anos todos de ministério, o senhor já vivenciou muitos outros acontecimentos. Tanto na vida do senhor, da sua família, quanto na vida das ovelhas. Mas nesses últimos anos, além desse fato que o senhor contou, tem outro fato que te marcou profundamente? Sei que tem muitos, mas tem uns que ficam mais, tem uns que a gente esquece, mas tem uns que ficam muito... Mas, Carol, uma coisa que me marcou bastante é que, certo dia, assim, essa vida da gente, tá? Tem momentos bons e tem, às vezes, alguns momentos de decepções. Sim. Não tem? Então, assim, em determinada época na minha vida, eu decepcionei com alguma coisa e eu comecei a desacreditar que não existia amor. Não existia amor. Você sabe que quando você acredita muito numa pessoa e, de repente, a pessoa te decepciona, aí você fala assim, meu Deus, não é assim. Então, eu passei a desacreditar, mas um certo dia, quando eu estava nesse conflito, né, eu coordenava o nosso asilo, eu falei assim, eu vou lá para o asilo para me orar, para me chorar, lá tinha uma árvore naquela parte de baixo, lá, né, que tem um tanque de batismo. Eu vou para lá para me orar, para me chorar, para me até gritar lá sozinho, porque à noite todo mundo dorme, né, os idosos dormem, só fica a enfermeira andando por ali. E eu fui para lá. Aí, quando eu cheguei no portão do asilo, que eu abri o portão, atrás do portão estava uma das pacientes que não falava direito, não locomovia bem, assim, tinha algumas deficiências. E essa pessoa estava sentada numa cadeira atrás do portão e, quando eu abri o portão, essa pessoa levantou, me abraçou e disse assim, Toninho, eu te amo. Quando essa pessoa falou assim, o Espírito Santo falou comigo assim, está vendo aí, amor existe, tá, isso aí não te pede troco, isso aí é amor puro, tá. Aí eu só fui lá para debaixo da árvore, continuei a minha ida para lá, foi só para pedir perdão ao Senhor, tá, porque o amor existe. E o homem vai nos decepcionar e nós vamos decepcionar o outro? Com certeza, com certeza, mas tem momentos que às vezes vem os conflitos. Vem os conflitos, a gente tem muitos, mas Jesus já nos preveniu, né, pastor? Já nos preveniu no mundo, tereis a pressão. Então, essa é uma das marcas. Outra é do cuidado de Deus. Certa vez, nós tivemos um problema, ele caiu na rua, quebrou um dos seus tornozelos e nós começamos a gastar alguma coisa que a gente não tinha, tá. E nós já morávamos aqui nos corredores da igreja, tá, e tinha uma lavandeirinha em cima de uma laje aqui, onde é a nossa cozinha hoje, e a gente subia numa escadinha e eu estava lá lavando as roupas, tá. E, de repente, subiu um dos nossos irmãos ali naquela escadinha, era umas seis horas da tarde, mais ou menos, eu estava lá, e quando ele chegou lá, ele falou assim, pai do senhor, pai do senhor Toninho, você está bem? Estou bem. Fiquei muito acanhado com a chegada dele, ele falou assim, eu vim cá, porque o senhor me mandou aqui. E colocou algo no meu bolso, e da mesma forma que subiu, ele desceu. E quando ele desceu, eu sequei minhas mãos e fui olhar, era justamente o valor que eu precisava para pagar algo no outro dia, tá, o valor certinho. Então, o cuidado de Deus é muito grande. Então, assim, Deus nos surpreende a cada momento, a cada dia, tá, e por isso que a gente precisa amar o senhor. E, pastor, a gente sabe que aquilo estava só na sua mente, né? É, só na mente. E quem só pode ler a nossa mente? Não, e Deus cuida da gente, tá. Cuida mesmo, ele cuida nos mínimos, eu falo que Deus nos mima. Ah, você falou, você falou de alguma coisa que marcou também nos últimos dias do meu ministério. Tá, ainda vem a memória que no casamento da minha filha, Caçula, tá, a gente estava passando, assim, no estreito, uma dificuldade para preparar para o casamento dela, tá, e nós estávamos pastoreando uma das nossas congregações. Eu me lembro que eu cheguei na igreja, estava lá na secretaria da igreja, e de repente chegou um dos nossos irmãos lá, e falou assim, pastor Toninho, eu já tenho uma semana que eu estou andando atrás do senhor, precisando falar com o senhor, mas chegou o momento, que bom que o senhor está aqui na secretaria da igreja. E eu vim aqui trazer algo para o senhor, que Deus me mandou, e assim, eu sei que não é muito não, mas certamente vai te abençoar, porque Deus me mandou. E me entregou alguma coisa, e da mesma forma que ele entrou no escritóriozinho, saiu, foi embora. E quando ele saiu, eu fui contar o valor, era justamente o valor que eu precisava para alugar o vestido da irmã Nelê para a entrada do casamento, para a minha filha, tá, eu não tinha o dinheiro para pagar. Então, assim, são detalhes na vida da gente, que a gente vê o cuidado de Deus com a gente, tá. É muito cuidado mesmo, é como ele cuida. Ele cuida da gente, nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. É por isso que eu amo o senhor, tá. É muito lindo, e é muito bom ouvir isso, ouvir essas histórias, sabe, porque isso edifica a nossa fé. Amém. E você sabe que a nossa fé é dom de Deus, né, mas ela precisa ser edificada, né. Precisa ser edificada, tá. A todo instante. Pelas experiências da gente, pelas experiências dos outros, pelo poder da palavra do Senhor. Então, assim, a fé da gente precisa ser acrescida ou acrescentada a cada dia, tá, pra gente caminhar. Caminhar. Quero que o senhor, né, se o senhor, olhando pra trás, se o senhor faria algo de novo, né, mudaria alguma coisa. E, pra encerrar, e que o senhor também desse um conselho, uma mensagem pra quem está nos ouvindo, pra vida de ministerial, de quem também está começando, encerrar-se com uma mensagem pro pessoal e falar, né, que o senhor tá jubilando. É, esse programa vai ao ar essa semana e é sábado, né, o culto. E que o senhor encerrasse pra gente com uma mensagem linda pro pessoal. Com certeza, se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo de novo. Quem sabe com mais perfeição. Porque nesse período, com certeza, teve os nossos erros e acertos. Mas, se eu tivesse que voltar atrás, eu faria tudo de novo e fazia, assim, com muito prazer. Porque eu tenho um direcionamento na minha vida de fazer para glorificar o senhor Jesus. Tá? Tudo que eu fiz, que eu faço, tem um endereço. Exaltar o senhor Jesus. Tá? E o conselho que eu gostaria de deixar para os nobres companheiros, jovens, que estão chegando aí, é que faça isso, assim, com muito prazer. Tá? É... Com muito amor a esta causa. Porque a disponibilidade, o amor, é que faz ir à frente. Tá? Então, o conselho que eu deixo para você é que não faça gemendo. Porque o apóstolo Paulo, quando escrevia ao seu companheiro Timóteo, ele dizia assim, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Que a palavra de Deus seja a ferramenta, o instrumento para você trabalhar para o senhor. Tá? Porque sem a palavra de Deus não tem frutos, sem a palavra de Deus não tem resultados. Então, usa a palavra de Deus em tudo no seu ministério. Essa é a palavra que eu deixo para você, meu companheiro, amigo, jovem, que está chegando aí com toda a força. Faz isso, tá? Que Deus vai te abençoar.